é bom fazer um vídeo rápido aí uma dica de impressão é soft para quem tem problema de gbbr principalmente cara speed load para o bebê gbbr caiu que games eu comprei veio o adaptador para quem games ela serve em vários padrões você consegue colocar por cima quem ganha gp de hk vc cada da quem ganha você coloca aqui põe aqui em cima aperta e carrega para kj works pensa num terror de carregar bolinha aqui pesquisando pesquisando encontrei um que é o da w ele carrega na diagonal também como é que fica vai colocar aqui pressiona recomendo colata essa peça no tom barato speed load você coloca aqui e aperta ele vai carregar fazer o carregamento ver se eu consigo fazer aquilo o que você vai fazer já tá com bolinha aqui você vai colocar aqui pressiona aqui e ó vai fazer o carregamento que eu sou um pouco longe bom pressiona como ele vem na diagonal como eu tava fazendo antes como eu não tinha esse não sabia os pedidos tem que fazer isso aqui ó empurra coloca empurra coloca pressiona aqui ela não vai por cima o da king arms não vai por cima então a dica é importante em vez de colocar aquele também acho muito ruim aquele de rodar muito grande muito equipamento para ficar levando em para campo aí no nosso na sua caixa no seu no bag na mochila e outra dica também é o bad lever pressão é free só que pra que serve em reggae é isso aqui é estético mas pra gbbr cara quando sabendo não tem munição cabo aberto que você faz em vez de bater no pino aqui do do podcast você faz isso aqui ó acabou aperta aqui ó eu tenho nesse da magpul na minha king arms eu comprei outro que é caro então que eu fiz tem mil ele é meio molego mas é funcional então tá aí dica dica quem tem impressora 3 é barato também fazer isso aqui não dá uma hora e 40 fazendo desse um desse aqui quarenta minutos sem colocar impressão boa a coisa interessante também cara esse esse aqui atender ghk também funciona em vez de usar esse que você pode usar aqui da ghk funciona na king arms vc e funciona também pistola tá pelo menos na glock que eu tenho coloco aqui eu consigo carregar a glock com isso aqui então tá aí dica pra ajudar o zero softwares em